Eis a carta de amor Que foi escrita para mim Eis o pão que vem do céu Que alimenta tudo em mim Eis a verdade Que a mentira não desfaz Será que você pode levantar as suas mãos assim? Vem sem demora Vem Eu quero te olhar e dizer Eis meu água, meu amor Vem sem demora Vem Eu quero te olhar e dizer Eis meu água, meu amor Levante suas mãos e diga O nome dele é Jesus O nome do amor Eu amo esse amor Eu amo O nome dele é Jesus Morreu por nos amar Me ama, me ama Vem Vem Espírito Santo de Deus Com Tua glória Como no dia de Pentecostes Vem nos envolver Vem, vem Vem, 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 vem Vem sem demora Vem Eu quero te olhar e dizer Eis meu água, meu amor Ele é meu amor Vem Vem Eu quero te olhar e dizer Eis meu água, meu amor Eis meu água, meu amor Ele é meu amor O nome dele é Jesus Diga o nome dele Ele é meu amor Eu amo Eu amo Eu amo esse amor Eu amo O nome dele é Jesus Morreu por nos amar Me ama, me ama O nome dele é Jesus O nome dele é Jesus O nome do amor Eu amo Eu amo O nome dele é Jesus O nome dele é Jesus O nome dele é Jesus Morreu por nos amar Me ama, me ama, me ama, me ama Obrigado por nos amar Obrigado por nos amar Seu amor Seu amor está acima do pecado Da doença, da aflição Ele te ama independente da situação O nome do amor O nome do amor O nome do amor O nome do amor Nada por nos amar Nada por nos amar Nada por nos amar O nome del amor O nome do amor Nada por nos amar Nós chamamos Jesus Nós chamamos Jesus Eu amo este amor Você pode dizer Eu amo este amor 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 Deus abençoe!